O mesmo é quando a gente tá só Com a pessoa que escolhi Dentre todas que viveu A que mais deixa a saudade Legal é quando a gente tá legal Ao lado de quem se quer Dispensando o que vier Indo em busca do prazer de verdade É como se a gente virasse poeta E arrancasse as palavras de dentro do peito É como se o destino desse um nó de efeito Pra minha vida da tua não mais desatar É a força do grito É o nó da garganta O remédio que traz o poder de curar Essa força que nasce depois Se a gente canta E às vezes se chama vontade de amar Ou mesmo é quando a gente tá só Legal é quando a gente tá legal Cadê você? É tanta emoção que eu sinto Toda vez que minto tentando esconder Ela já não me ama Ela já não me vê Como me viu um dia A força resolveu irei fora A força resolveu irei fora Meu Deus E agora o que faço eu? Falo que não foi nada Digo que não doí Pra tentar ocultar Quero abrir o batuco aí Vambora, vai A vontade de te ver Sai, amor Meu grande amor O seu novo interesse Te escrever dizendo assim, amor Volte logo que a vontade De te ver É tanta A vontade Sai, amor Meu grande amor O seu novo interesse Te escrever dizendo assim, amor Volte logo que a vontade De te ver É tanta É tanta É tanta É tanta Vambora, vambora Mais uma que a gente gosta Albatuque, obrigado pelo carinho de todos Vambora que é do pagode Eu Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você Não tem com quem conversar É com uma saudade Quer me ver Diz pra eu não te procurar Mas é que estou Pedindo amor Pedindo pra ficar E depois do que eu disser Me perdoa se quiser Mas não Mago agora não Por enquanto empresto O teu perdão Finge que está tudo bem Finge que está tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem acreditar Me deixa crer Que até aqui nada mudou E sem querer Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que me aceito O que? Só que na frente Palma da mão Palma da mão Palma da mão Pinta pra mim Pinta pra mim Pra que eu viva Meu sonho feliz assim Pinta pra mim Pra que eu viva Meu sonho feliz assim Pinta pra mim Pra que eu viva Mais uma que a gente gosta Aí ó Agora eu sei Cadê? Que o amor Que o amor Que o amor Que o amor Não foi igual Ao que você me deu Era mentira Ao que você jurou Mas não faz mais Eu aprendi Que não se deve crer Em tudo aquilo Que alguém nos diz No momento de prazer Bom de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai E outro vem Você ainda De encontrar alguém Pra lhe fazer Vamos mostrar como é Que é o pagode no basurto Vai! Com a mesma conversa Que um dia me fez Apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? E aí? E aí? Você vai perceber Que eu estou numa boa E durante algum tempo Eu fiquei sem ninguém Mas jamais na minha vida E daqui? E daqui vem papagode E daqui vem papagode E com a mão pra cima Vai! 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 Percussão Nacional Bruno Gama, Bruno Sal João, Fornalha Nossos músicos brasileiros percussionistas Agora, sabe o mestre, Reinaldo? Eu te avisei pra gente não brigar Que tatu só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas seu rampo não me ouve falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu Eu te avisei que a vida é um jardim Toda por precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que estava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu Chora! Chora porque a dor Não tem verdade Chora toda a dor Não tem verdade Jory pegou tudo a dar o seu Jory jurou que não mereceu Que amargou o pé da solidão que não valeu Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais, agora viu que me perdeu Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Doce paixão que se tornou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas teu rampo não me ouve falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu que me perdeu Jory pegou tudo a dar o seu Jory jurou que não mereceu Que amargou o pé da solidão que não valeu Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu É tarde demais, agora viu que me perdeu Vem, ó! Tamento em te dizer Vai pra volta, tio Eu te aprendi a me ver Bem longe do meu caminhão Tamento em te dizer Vai pra volta, tio Vem, ó! 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 Vão mais um, quem te gosta? Bora! Bora! Vem! Se puder bater na mão, eu vou gostar Assim, ó Ibaiá, Ibaiá Ibaiá, Ibaiá Ibaiá, Ibaiá Eu nasci, eu te amo Eu não quero mais jogo novo Sem montar o pico nos foros Senta aqui pra gente conversar Cadê você? Vem! Tu as que dá numa só estrada É amor e não um pouco de bar Mas eu nasci pra te amar Sem montar o pico nos foros Sem montar o pico nos foros Senta aqui pra gente conversar Cadê você? Vem! Tu as que dá numa só estrada É amor e não um pouco de bar Mas eu nasci pra te amar Ibaiá, Ibaiá Ibaiá, Ibaiá Palma da mão! Ibaiá, Ibaiá Ibaiá, Ibaiá Ibaiá, Ibaiá Ibaiá, Ibaiá Ó mais uma que a gente goste Mais uma na mesma onda Na palma Continua a palma aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vou cantar várias com essa palma aí Pode ser Um, dois, três, vai Cadê? Toca baixinho que eles vão cantar Vamos, vai Saí pra tudo que eu sou Por exemplo, eu tô aqui E papai do céu é tua E cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com os meus irmãos Já tô a bambu Vai! É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo Eu sou positivo não pra ter perigo Eu vou Na linha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou, eu vou Quer saber? Quer saber? Eu sou a terra de novo Eu sou a terra de novo Quer saber? Eu sou a terra de novo A viagem que eu sou a terra de novo Ai, na linha, 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 na linha ou não Vai explodir o batuque Essa terra de fora de amor Essa terra de fora de amor Quando é comigo, me faz um favor Sabe que a gente se empate A nossa oração é o tom do amor Quando é comigo, me faz um favor Seja bem-vindo, me faz um favor Sabe que a gente se empate A nossa oração é o tom do amor A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu A pureza da flor E o teu cobertor Verdadeiro amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for Encontrar um casco Um lugar de paz Para nunca mais Para nunca mais Vou me ver com a dor Vou contar com você, amor Pra chegar, seja onde for A desilusão A desilusão Verdadeiro amor Eu sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Muito bom Muito bom Tá feliz, meu diretor Vamos nessa Meu lugar Quem sabe canta, seja onde for A cerveja Pra cadê a cerveja de você, levanta aí Meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, mas no Mirajá Meu lugar É formido, é paz e prazer O seu nome é doce Quem sabe canta aí, né? O seu nome é doce Salve o mestre, Arlindo Cruz O seu nome é doce Meu lugar É caminho que eu conheçam Lá tem samba até de manhã Uma dica em cada andar Em cada andar Meu lugar É cercado de luta e suor Esperança no mundo melhor E cerveja pra comemorar Meu lugar Tem seus mitos e seres de luz É bem perto de Oswaldo Cruz Cascadura, mas no Mirajá Meu lugar É sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce Dizê A meu lugar A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração É os poetas Três inspiração Pra cantar e escrever O seu nome é doce A meu lugar Quem não viu te Eu lá me adançar Com o mar e o primeiro vencer E ainda tem jogo A luz do ar A meu lugar A meu lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber Terminar Que é Marela 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 E no Bernatão Você pode comprar Por uma puxinha Você vai levar Um bem Um sonho Pra quem quer sonhar Marela Marela E uma pezinha Até posso fazer No grupo Dezenas, centenas e milhares Pelos sete lados Eu vou te cercar Marela Marela E quem se habilita Até pode chegar Feijão de bota Caipira e bilhá Buraco Sueca Pro tempo passar Melhor parte Essa aqui Oh E lá 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 Lala ya, lala ya, lala ya Lala ya, lala ya, lala ya Lala ya, lala ya Lala ya, lala ya Lala ya, lala ya Eu tive a sorte e a honra de produzir Alguns álbuns do Arlindo Cruz Essa música que eu acabei de cantar Foi de um álbum que eu produzi chamado Sambista Perfeito Depois eu produzi um outro álbum do Arlindo Que também fez muito sucesso Tem uma música que eu vou tocar Pode ser só eu e você no violãozinho Uma percussão leve Tem uma música que eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje De tudo que a gente prega durante esse tempo todo Queria uma salva de palmas para o Lindo Cruz O nosso mestre Muitas palmas para o Lindo Cruz A gente está aqui hoje é graças a ele Mostrando o gênio que o Arlindo Cruz é Ele fez essa música aqui que eu também tive a sorte A honra de produzir O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem É um verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecado Armado tão carente de amor As vezes é bem mais valorizado Amado e endeusado Quem é traidor O bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Quem tem fé pra rezar Quem tem fé pra rezar Desamor E ver que todo mundo é capaz E ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é um verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecado Armado tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado Quem é traidor O bem pode cantar Arlindo Curojo Se ainda existe dor de luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando soa, faz o bem Se a luz do sol não parar de brilhar Se ainda existe dor de luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem Tive a sorte e a honra de produzir O álbum da Maria Rita chamado Samba Meu Que também tem música de Arlindo Cruz Vambora! Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder Não sei explicar Não sei não Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar E me disseram também que o amor faz bem E que vence o mal E até hoje ninguém consigo definir O que é o amor do que é o amor Quando a gente ama e a palavra se morre É muita luz É repressão do amor Quando a gente ama e a palavra se morre Quando a gente ama e a palavra se morre E vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor E venha abençoar o nosso amor Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar, não sei não Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez percar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Por sempre remédio pra curar E me disseram também que o amor faz bem e que vença o mal E até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor É muita luz, é emoção do amor E venha abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor E venha abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor É muita luz, é emoção do amor E venha abençoar o nosso amor